Então, chegou o tão esperado, o presentinho da Shopee. Eu vou abrir pra ver se tá tudo em ordem. Olha, gente, a chadinha na Shopee. Vamos ver se vai ser igual o da propaganda. Gente, gostei, gente. Essa escova, ela seca e diz que é lisa. Mas, eu vou testar fazendo um vídeo pra vocês, tá bom? Tá aqui, ó. Gostei. Da cor veio bem certinho. Gostei. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.